Olá, olá, olá a todos os que nos escutam, a todos os que nos acompanham através do nosso podcast direto no Facebook. Nós hoje estamos aqui para falar de dieta, motivação e boa forma e estamos com um convidado muito especial, o Luís Soares. Olá, Luís. Olá. Há uma pergunta que os nossos ouvintes com certeza estão a fazer. Quem é o Luís? Bem, eu sou personal trainer, trabalho aqui na Ilha Terceira com a parte do treino desportivo e com dietas e ajudo as pessoas a chegarem aos objetivos que querem alcançar. E és uma boa publicidade ao teu trabalho, que vê-se que estás aí em boa forma. Não é só dizer, é também que temos que exemplificar. Ok. Luís, quanto menos nos preocupamos com o nosso corpo, mais depressa somos vítimas dele. Isto é uma frase de Milano Kundera. Concordas? Ou é o corpo que é vítima do nosso comportamento e das nossas más escolhas? O corpo é sempre vítima exatamente dos maus comportamentos que temos. Por isso, quando a cabeça não tem juízo, o corpo é que paga. Por isso, costuma-se dizer que nós somos, por exemplo, aquilo que comemos. Por isso, devemos ter um estilo de vida saudável e aparentar ser saudável e ser saudável. Exatamente. Porquê que 95%, que é assim, muito elevado, das dietas falham? Ou seja, o que é que nos leva a não conseguir manter a dieta ou não escolher a dieta correta? Se calhar é mais isso, não é? Porque todos somos diferentes. E nós falávamos um pouco disso antes de estarmos no ar. Porquê que falha? Porquê que é tão complicado escolher bem? Na minha experiência enquanto PT e peço no treino. Enquanto estava a acompanhá-los, eu vejo também as dietas eram, agora estão a melhorar, mas eram muito exigentes. Exigentes não só nutricionalmente, ou seja, muito restritas. E isso faz com que a pessoa que se canse. E é, o nosso cérebro está programado para procurar alguns alimentos, alguns mauros. E se nós não fizermos um, portanto, se me permitem, um desmame desses nutrientes, desses alimentos, nós levamos um choque muito grande. E as pessoas não estão preparadas para esse choque e acabam por desistir. Ou seja, nós comemos muito em quantidade o que não devemos e não temos os nutrientes, por isso temos sempre fome? Não é bem a quantidade, é mesmo a qualidade. Por exemplo, o açúcar. O açúcar que é a droga do século XXI. E mantém-nos com fome, não é? Mantém-nos com fome e desejo. O açúcar, quando nós paramos de tomar açúcar, ele vai-nos, o nosso cérebro vai procurar o açúcar, vai pedir para a gente procurar o açúcar. E se nós cortarmos rapidamente, o nosso corpo tem uma espécie de uma ressaca. E quer açúcar. Então tem que ser devagar. Isso é uma das tuas maiores lutas com os teus clientes. O açúcar, é. Sem dúvida. E como é que se tira o açúcar? Tira-se por completo? Ou seja, é daquelas coisas que se diminui? Evita-se? Ou força-se a sete pés? Eu, portanto, com açúcar, por acaso, com açúcar eu até sou muito exigente e digo, é para cortar. Por acaso, há pouco estava a falar do desmame e depois digo para cortar. O que eu posso aceitar, entre aspas, não é? É que numa primeira fase, por exemplo, no café, que é a minha principal luta com açúcar, é que eles possam pôr, que é pior, o adoçante. Mas com a premissa de depois deixarem o adoçante também. Porquê? Porque o café, a pessoa não nota, mas se nós bebermos dois cafés por dia e termos um pacote de açúcar por café, nós já passámos em 300% talvez a necessidade de açúcar. A sério? Dois pacotinhos de açúcar? Claro. Aliás, se não me engano, os pacotes de açúcar tiveram que reduzir a quantidade de açúcar. Acho que antes eram de 6 gramas e passaram para 3. Isso para mim é chocante. Sabes que eu gosto muito de todos. Adoro açúcar. Estou a tentar reduzir, já não ponho café, mas pronto. Eu às vezes ponho mel em vez do açúcar. Mel, sim, sim. Exatamente, isso é uma boa solução. E dizem que o mel é muito bom e que se deve beber em água morna de manhã, que nos faz muito bem. Pois o café é morninho, com um pouco de mel. É bom. Até vi, isto foi o site guru, que se pusermos o mel em água morna, que nos ajuda a emacrescer e que se for em água fria, que nos faz ganhar peso. Eu vou passar a beber em água fria e assim engorda um bocadinho. Se a colmeia estiver a 20 quilómetros, nós formos a pé. Tem mais efeito. Isso é uma coisa, é outra luta, amiga. É que se nós quisermos emagrecer ou ganhar peso, tem que ser através da nossa atividade e temos que fazer para isso. Ou não é o facto de a água estar quente ou... Exatamente. Que vai fazer uma reação milagrosa no nosso corpo, que ajuda e faça sentido. Como aquelas dietas de água com limão. O relacionamento do intestino. Exatamente, é bom. É bom. Mas não faz milagres. Não, não faz milagres. Sozinha, não é? Exatamente. Mas recomendo. Recomendo a água com limão. Qual é a desculpa mais difícil de combater que tu ouves, Luís? A desculpa. Eu imagino que sejam muitas, porque nós temos essa tendência de nos sabotarmos, não é? A nossa saúde. Qual é a mais difícil? A mais difícil? De ultrapassar e... A mais difícil que me dizem é mesmo o tempo. O tempo. Quando dizem que não têm tempo. O estilo de vida, hoje em dia, está... As pessoas não têm tempo. Pelo menos é o que eu tenho reparado. Não têm ou escolhem fazer outras coisas. Por exemplo, temos tempo para ver duas horas de televisão, mas não temos tempo para treinar cinco minutos. É, exatamente. Também passa por aí, exatamente. Depois de saírem do conforto das casas para virem para o ginásio. Isso também não é isso, até porque eu posso, por exemplo, eu posso treiná-los. Em qualquer ponto devemos fazer um treino em casa das pessoas. Mesmo assim, as pessoas preferem ocupar o tempo de outras maneiras. Quanto têm tempo. Exatamente. Porque ultimamente também muitas pessoas, pelo menos tenho deparado com isso, não há tempo para nada já. Portanto, não sei. Ok. Como é que tu... Qual é a melhor dieta, Luís? Ou não há uma dieta? A dieta escolhe-se consoante a pessoa. Aí, portanto... Ou seja, não há uma receita. Exatamente. Para cada um. Eu não posso afirmar qual é a melhor dieta. Até porque, pronto, infelizmente estamos sempre a evoluir e a estudar e aquilo que era verdade ontem já não é verdade hoje. Mas eu acredito que a melhor dieta seja... Pronto, tem que ser saudável acima de tudo, não é? E que seja aquela que resulta para nós. E que nos faz estar ativos, sentir saudável e contentes também, manter-nos contentes. Isso é importante, não é? Se houver uma... Exatamente. Porque as tais restrições que falavas deixam-nos frustrados, cheios de fome. Exatamente. Exatamente. Felizmente já há adaptações e os nutricionistas hoje em dia são bastante capazes. Sou nutricionista. Aham, exato. Mas tens conhecimentos não há. Conhecimentos, exatamente. E felizmente já estão bastante atentos a essa parte e hoje em dia uma pessoa, eu recomendo sempre um nutricionista, não sou eu que faço os planos, acompanho e ajudo, mas... E com bons resultados, que eu posso dizer que tenho aqui uma parceria com o Luís e estou satisfeitíssima. Mas tem que ser bastante equilibrado. Eu defendo uma dieta equilibrada em que possamos comer tudo também e direito a comer, de vez em quando, o nosso prato favorito ou seja aí o que for. Ou seja, pode-se comer, mas tem que ter equilíbrio entre a parte física, a parte mental e a nutrição. Tem que ser um... Corpo somente. Uma triade. Exatamente, exatamente. O que é que falha aqui normalmente? O que falha... Qual é a tua principal dificuldade? É, portanto, nessa parte da nutrição, as pessoas têm tendência a ir para aquilo que gostam mesmo e esquecer a parte que faz bem e que não lhes faz mal. Ou seja, nós procuramos sempre a recompensa imediatamente, não é? Exatamente. E aqui tem que haver toda uma desconstrução, ou seja, o teu trabalho não é só treinar o físico. Não. Tu tens que passar por uma reeducação, não é? Exatamente. Porque isto é aprendido e eu acho que nós não percebemos isto. Isto é condicionado desde que somos crianças. A criança cai e nós damos uma bolacha para se sentir melhor. Exato. Isto já vai sendo condicionado desde pequenininhos, não é? Nós associamos aquele prazer a sentir-nos bem, às emoções, porque é tudo relacionado com as emoções, não é? É, exatamente. E não tem nada a ver com a comida. Não. Não tem nada a ver? Não. Não tem nada a ver com as emoções. Muito bem. Sónia, o que é estar em boa forma para ti? Redondo é uma forma também, não é? Que estou me sentindo. Eu acho que tem a ver com aquilo que o Luís já disse. O sentir-nos com energia, não é? Felizes também. Acho que isso é exatamente isso que estás a falar. É esse conjunto, é esse todo. Só que não é fácil de... De gerir, não é? De gerir e de atingir isso. Nós temos bloqueios e é difícil passar esses bloqueios que nós vamos criando desde pequenininhos, não é? Sim. Até porque há muita pressão, não é? De vários níveis e de vários sítios e condiciona-nos imenso e depois não sabemos o que escolher e não sabemos escolher bem, não é? Fazer essas boas decisões. Falta orientação realmente e reeducação. E procurar as pessoas certas, não é? Como o Luís, os pertexos, não é? Que vão nos orientar porque nós não sabemos o que é que andamos a fazer. A verdade é essa. Nós comemos porque não sabemos. O corpo pede qualquer coisa. Nós não sabemos interpretar e vai tudo para dentro. E se for açúcar, melhor, não é? Exatamente. Pelo menos falo por mim. Lá está, dá-lhe energia naquele momento e logo a seguir tira. É, é, é. E a gente de repente está muito cansado. Não sabemos porquê. Exatamente. Não é? Pois ali a consciência abusada e... É. E realmente às vezes uma pessoa até se sente aquela ressaca. É, 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 é verdade. E é horrível. Lá está, é procurar o açúcar no sítio certo. Na fruta, não é? Exatamente. Na frutose, exatamente. Há uma coisa que eu acho extraordinária, é que o corpo não tem limites. Pois não, Luís. Ou seja, nós vemos cada vez mais senhoras e senhores com 60 anos e mais a ficarem na melhor forma da sua vida. É extraordinário. Eu até me sinto mal a ver aqueles vídeos e aquelas imagens. Ou seja, não há limite para começarmos um estilo de vida saudável. Não, não há limite. Isso é verdade. Definitivamente podemos alcançar os nossos objetivos em qualquer fase da nossa vida, em qualquer idade. Inclusive tenho uma PT que faz anda de bicicleta, anda a cavalo, faz musculação, musculação pesada e tal e cheio de energia espetacular. Uau, ok. Isto eu acho que traz esperança a muitos de nós, não é? Quando nós pensamos, ah, já não tenho idade. É mentira. Não, não. É mentira. E já temos muitos relatos que dizem o contrário, não é? Muito bem, vamos para uma musiquinha e regressamos já, já, já em seguida. Não se vão embora. Porque, você sabe que eu sou sobre a base, sobre a base, sem problemas. Eu sou sobre a base, sobre a base, sem problemas. Eu sou sobre a base, sobre a base, sem problemas. Eu sou sobre a base, sobre a base, 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 base. É bem claro, eu não tenho um tamanho, mas posso mová-lo, como eu deveria ser. Música 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 Não é o meu caso, mas pronto Ok, tu dizias uma coisa muito interessante Há pouco, Luís Sobre a corrida É uma ideia errada que nós temos De... Que correr é muito bom e muito saudável E cada vez mais se vê que não Ou seja, não é o que nos vai fazer perder peso Se não é o que nos vai deixar a melhor forma, não é? Podias-me falar um bocadinho sobre isto Pronto Hoje em dia a corrida está Está na moda Toda a gente quer correr, toda a gente adora correr É bom Não digo que seja totalmente mau Mas deve ter uma preparação prévia antes disso Não é o que se pia Miller Não... E se uma pessoa a correr e vai, uma pessoa a correr que vai, uma pessoa que não treina片ta, não tem подoha, a correr, a correr. treinava, começa a correr há várias coisas importantes a primeira é a técnica de corrida para já, que a maior parte não cumpre ou seja, nós não fazemos ideia o que andamos a fazer aqui eu quando comecei a correr quase comecei aos pulmões era terrível parte por aí também porque a técnica depois faz com que a própria corrida seja mais rentável e depois é os impactos que trazem uma corrida mal realizada uma técnica mal realizada durante a corrida tem muitos impactos para o corpo que depois vão se levar maus e depois há a preparação para a corrida que essa deve ser feita, a meu ver eu defendo no ginásio através do reforço muscular para depois suportar todos os impactos que a corrida depois vai causar e depois dentro disso ainda há o peso da pessoa tudo isso tem que ser quantificado, ver e depois aí preparar a pessoa para correr e dentro disso depois as corridas tem que se ver o ritmo que se quer fazer e o ritmo que é saudável para a pessoa e o tempo também ou seja, não se deve ultrapassar no determinado tempo dentro disso pronto temos as competições de corrida e tudo bem mas uma coisa é a competição e é o desporto outra coisa é a atividade física uma é saudável a outra existe uma linha o desporto e o desporto profissional pode já não ser saudável porque já temos os tempos para bater já estamos a competir connosco e com os outros depois passamos uma barreira daquilo que é saudável e aquilo que nos pode fazer mal por exemplo para mim é novo porque eu achava que correr é tão simples é uma questão da gente se atirar para a estrada e vamos embora que é o que eu faço ou seja não façam o que eu faço em termos físicos que está tudo mal mas entre estar no sofá e correr com uma técnica errada é melhor correr e depois melhorar a técnica depois melhorar a técnica e aí correr fica a dica a questão do pequeno almoço é fundamental faz diferença para o nosso dia para a nossa condição física porque isso é uma coisa que se fala muito é um mito o pequeno almoço ser a refeição mais importante do dia depende do estilo de vida da pessoa mas portanto se nós somos muito ativos na primeira parte do dia o pequeno almoço é extremamente importante mas temos que ver também o nosso relógio e nós como pessoa se nós pedimos essa comida essa refeição essa parte da manhã por exemplo eu no meu caso nem como muito ao pequeno almoço porque não tenho muitas exigências físicas logo pela manhã mas à tarde eu vou treinar eu vou dar o grosso dos meus treinos é à tarde eu vou precisar de mais energia é durante a parte da tarde então eu reforço devem-te fazer esta pergunta sempre mas eu tenho que fazer o que é que a gente deve comer antes de um treino e depois de um treino que pergunta é devem-te perguntar isto constantemente exatamente o que eu peço raramente me fazem mas o que devemos comer é por exemplo eu sugiro sempre é batata doce por exemplo antes do treino para termos energia e também uma fonte de proteína uma de hidrato ou outra de proteína por exemplo batata doce com atum que interessante depois do treino o que é que vamos comer exatamente a mesma coisa uma fonte de hidrato e outra de proteína ou seja é uma para dar energia e outra que é a proteína para estar sempre pronta para ir para o músculo assim por esse modo e a seguir o corpo vai precisar de começar a recuperação então vai precisar de energia então hidrato novamente para darmos energia e a proteína para construir o músculo ok muito interessante isto para mim é completamente novo para vocês em casa não sei mas deixem-nos saber um beijinho aqui para o José Manuel Coelho muito obrigada que está aqui a mandar um olá e um bom programa ó Luís a força de vontade é suficiente a força de vontade para ficarmos bem para deveria deveria porque quando nós queremos muito uma coisa nós lutamos mas não chega mas não chega e tu vês isso no teu trabalho como você está dando tem tem outras condicionantes depois por trás que podem prejudicar mas dos fatores mais importantes é sem dúvida a força de vontade se nós quisermos nós vamos e propomos-nos a conseguir e depois faz parte da minha parte também faz parte da minha parte faz parte depois do meu trabalho eu ajudar também a motivar exatamente mas sem ela e se os meus atletas não tiverem não 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 vamos vamos mas é a força de vontade é essencial é essencial não é? é mas mas não chega não tens que realmente construir um plano baseado na pessoa não é? é tudo diferente não há aqui a fórmula mágica que funcione para toda a gente milagrosa muito bem nós eu conheci há pouco tempo o Eric Edmitz que tem um um programa do WildFit chama-se a dieta não dieta que é muito interessante e o que ele diz é o seguinte o que nos estragou os seres humanos a nossa dieta foi nós termos descoberto que uma semente ao cair vai germinar ali qualquer coisa e começamos a dominar a agricultura da pecuária e isso é que nos estragou a dieta ou seja se a natureza nos dá os alimentos certos na altura certa não é? aqueles mais calóricos quando está frio corrija-me se eu estiver a dizer algo mais não é? e alimentos mais leves quando está calor ou seja vai nos dando as coisas na medida certa na quantidade certa com os nutrientes necessários nós ao dominarmos isto estragamos tudo não é? porque passámos a ter alimentos sempre disponíveis em grande quantidade e agora comemos 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 e quanto mais comemos mais vontade temos de comer não é? até a barriga a fazer aqueles ronquinhos não faz mal nenhum mas nós temos logo que encher encher o estômago porque nos dá conforto não é? como é que nós combatimos isto? nós realmente temos que passar por uma reeducação de tudo nós temos que começar do zero basicamente não é? temos temos sem dúvida e por acaso até em alguns planos alimentares está está lá escrito explícito bem comer frutos da época já começa a haver uma preocupação nesse sentido de não comer só fruta tem que ser a fruta as pessoas associam isso muito ao preço mas mais importante do que o preço é realmente a questão nutricional não é? exatamente e não pensamos nisto não temos por acaso temos vindo a pensar temos vindo a ficar cada vez mais preocupados mas mas quando chega depois na altura de realizar não só nos preocupamos mas depois executar é passa muito por aí exatamente é como tu dizias é uma questão de hábito não é? exatamente e tu vês muitos avanços e recursos ou seja há uma resistência muito grande inicialmente para criar este hábito porque não é nada fácil apesar de simples criar um hábito novo não é? sim tem muita resistência e é um caminho mais difícil se é um caminho mais difícil pronto lá está a resistência é maior mas depois o prémio também é maior porque seguramente vamos nos sentir muito mais saudáveis e isso vai-se ver até no nosso dia-a-dia na nossa energia e depois estamos com energia estamos mais contentes e alegres e transmitimos muito mais energias exatamente e depois depois de começarmos a comer as coisas que nos fazem bom e sem aqueles açúcares e todas aquelas porcarias que nós comemos quando comemos algo que nos faz mal já nos sabe mal já não queremos depois de criar um novo hábito aquilo torna-se um estilo de vida e o próprio organismo rejeita na primeira fase é porque eu acho exatamente eu acho que aqui é que está a chave é que a palavra dieta é aversiva não é e nós aprendemos a gostar daquilo que nos faz bem é uma questão de mudar também o nosso diálogo não é cá dentro exatamente nós aprendemos a querer o que é bom e a rejeitar o resto é aprendemos deixa porque depois sentimos no corpo a recompensa de estarmos a cumprir cumprir o não mas a termos termos um melhor hábito alimentar e estarmos a evoluir naquilo que antes fazíamos nós temos que ser sempre melhores no nosso diálogo e isso passa também pela alimentação aliás tem que passar porque o nosso corpo é o mais importante e digo corpo digo saúde digo isso não é em chegar a um ideal físico estou a dizer corpo como saúde é porque se nós pensarmos nós fazemos escolhas que realmente nem é dizer que são mágicos são simplesmente estúpidas são escolhas estúpidas que nós fazemos todos os dias nós em que já chegamos o corpo não é fácil para nós nós vamos na estrada a conduzir e vemos placares enormes como os hamburgas luzes a brilhar e batatas fritas não vemos por exemplo uma salada lá brilhante mas isso nós íamos continuar não íamos olhar e nós não sabemos interpretar os sinais do nosso corpo que eu acho preocupante não é? e quando nos pede pede-nos qualquer coisa mas nós não sabemos o que é isto já vem do às vezes é cedo é verdade exatamente uma nutricionista é interessante se tivermos fome primeiro vamos beber água bebem água bebam água provado de ser cedo então não sabemos interpretar e isso vem dos nossos antepassados segundo dizem ou seja como não tinham a água como nós temos hoje em dia para levarmos uma garrafinha se o corpo tinha sede procuravam comidas ricas em água como as folhas exatamente onde tem os líquidos e hoje em dia se sentimos isso vamos comer e às vezes coisas com sucos aquelas coisas que estão mais disponíveis e não sabemos interpretar e o corpo continua a dizer que tem sede e nós continuamos a comer se calhar comemos um pacote de batatas fritas que tem sal e o corpo continua a gritar e nós a comer ou seja nós não sabemos isto isto que tu disseste é importantíssimo e nem sequer devemos sentir sede sede é um sinal de hidratação o nosso corpo já está a desidratar portanto temos que beber muita água durante o dia é uma luta que tem também porque nem quase ninguém cumpre as necessidades do corpo que tem de água é preciso mais e não basta a água que os alimentos têm não é que isso é uma coisa que eu ouço muita vez os alimentos já têm muita água não é preciso beber água não precisamos garantidamente eu por acaso estou-me a ressentir com este com este regresso ao serviço não é fora de sem sair em casa estou-me a ressentir muito com o uso das máscaras respeito da água sem dúvida como uma pessoa está mais tempo com ela não bebe com tanta frequência estou-me a ressentir um bocadinho é verdade é verdade está-me a fazer essa diferença tira a máscara bebe água é complicado é os intervalos aproveitar os intervalos para recompor que às vezes não chega por enquanto isto é é um hábito que eu tenho que criar e tenho que mudar exatamente muita água interessante mas eu por acaso gosto muito de beber água eu também gosto mas estar a dar aulas de máscara é e não podermos tirá-la exato não é enquanto estamos naquele momento isso dificulta bastante sem dúvida muito bom bom vamos a mais um intervalinho muito pequenino muito pequenino são só dois minutos não custa nada vão beber uma aguinha enquanto esperam até já não te quero acusar do que aconteceu porque no final de contas o mau hábito é meu és os milhões de cafés quando eu só preciso de um os livros a manho e os cigarros em jejum não me quero mais pedidas e a mim já não me ensinas o hábito não faz o monge quero que vais para longe quero que vais para longe não me olhes assim que já não me convences de roer tanto as unhas já me doem os dentes és manhãs a dormir os dias a meio gás um sorriso e de caldo quando eu quero gritar não quero mais desculpas e a mim já não me insultas o hábito não faz o monge quero que vais para longe quero que vais para longe não te quero pensar do que aconteceu porque no final de contas o mau hábito é meu não quero mais pedidas e a mim já não me ensinas o hábito não faz o monge quero que vais para longe 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 muito bem cá vamos um cantal ouvir cá vamos nós que é interessante o que é que vocês diziam aí estávamos a falar de urina enquanto lavamos os dentes meter o umbigo para dentro contra o abdominal são dois minutos três em que estamos a lavar os dentes e estamos a encolher a barriga isso é importante especialmente para as senhoras que chegam a uma certa idade e depois algumas sofrem de incontinência urinária e isso ajuda a evitar porque fortalecemos o abdominal e a zona interior e ajuda ou pode evitar esse funcionamento vou lá as senhoras a encolher a barriguinha enquanto lavam os dentes vamos embora eu faço olha que interessante muito interessante perder peso rapidamente funciona ou é para esquecer é que nós queremos tudo rápido rápido não é saudável não é saudável o funcionar depois se a gente parar de comer se nós pararmos de comer temos que emagrecer não é isso não seria saudável e não é saudável perder peso muito rápido devemos perder por mês de forma saudável dois quilos seria zero portanto 500 gramas por semana seria o mais saudável depois também varia de pessoa para pessoa quanto é que uma pessoa tem de peso são várias as variáveis mas perder peso rapidamente não é saudável o que é que é mais difícil Luísa quando se fala em boa forma nós pensamos sempre em perder mas há pessoas como eu que querem ganhar o que é que é mais difícil perder ou ganhar em termos também de desafio para ti enquanto PT o que é que é mais complicado portanto eu continuo a acreditar pelo menos entrando todos os meus anos a trabalhar que tenho tido mais dificuldades com os meus PT é a construir massa muscular é ganhar o perder perder peso é mais fácil perder é mais fácil e como é que tu mantens as pessoas motivadas porque ao início começam a ver e estão é tudo novo e depois manter manter é que é é que é a coisa complicada não é? a parte fundamental é que eles terem resultados se eles não tiverem resultados como é que tu enquanto PT consegues dar essa volta porque é difícil para manter a pessoal ali com o olho na meta portanto os treinos são todos são todos orientados para uma uma evolução portanto eles próprios todos os dias vão querer evoluir mais no treino têm uma meta a meta depois vem-se também nos objetivos que eles querem alcançar e isso mantém isso por si só já os vai mantendo motivados para continuar para a continuação durante o treino em si aí tem que dar tem que usar aquilo que a pessoa é há pessoas por exemplo que gostam mais ou reagem mais a um estímulo positivo muito reforço positivo e há outros que por exemplo preferem e aqui não quero dizer que é um estímulo negativo mas preferem ser espicaçados permitem isso durante o treino mas és mal a treinar és aquele treinador mal grita muito às vezes varia de pessoa é uma adaptação estímulos diferentes é exatamente é uma técnica do camaleão temos que moldar à pessoa cada um reage depois de maneira diferente muito bem eu estava aqui a ver nós começamos a sentir relacionamos muito com a comida o bem-estar como falávamos há pouco não é? o estado emocional mas esse bem-estar já vem antes de comermos não é? quando nós já demos aquela permissão para comer aquela coisa que nós adoramos que nos faz sentir bem ou para festejar ou porque estamos tristes nós associamos tudo à comida não é? e isso já começa antes não é? ou seja nós já nos sentimos bem antes de comer já está associado àquela e isto é que tem que ser relacionado com outro estímulo não é? ou seja o exercício pode ter esse mesmo efeito há aqui quase uma substituição não é? sim exatamente porque nós vamos libertando as endrofinas e a dopamina já antes da coisa que fazemos para nos sentirmos bem e quem começa pronto com uma atividade física não precisa ser necessariamente no ginásio não é? mas nota-se isso quando as pessoas saem do trabalho e quando saem do trabalho estão a pensar já vou para o ginásio já quero ir para o ginásio e querem ir treinar e depois lá exercitam todos os estresses que possam ter tido durante o trabalho mas já já se começa a ver isso nas pessoas também uma uma necessidade de ir praticar exercício físico e de e de obter coisas positivas do exercício no caso prazer e gostarem de estar lá a treinar ou seja não associar à comida porque realmente nós temos outras maneiras de nos sentirmos bem e saudáveis exatamente temos mesmo que aprender a interpretar os sinais do nosso corpo e a escolher melhor a escolher melhor para nós não é? e a querermos ter o nosso corpo saudável e funcional porque nós realmente escolhemos muito mal não é? como o tabaco todas essas toxinas que nós vamos colocando no corpo exatamente é terrível terrível e o nosso país é propício a isso temos uma boa gastronomia eu adoro comer eu acho que uma pergunta que nós temos que fazer a nós próprios é porque é que comemos o que comemos o que é que nos leva a comer é algo que se calhar não paramos para pensar e é necessário pensar sobre isso e porque é que fazemos o que fazemos por exemplo como falávamos que falavas há pouco de não ter tempo ou seja mas temos tempo se calhar para outras coisas e vê-se agora eu não sei se é bom ou se é mau e tu saberás muito melhor do que eu aqueles tranhos pequeninhos que eu agora não me recordo o nome cinco minutos ou seja é melhor do que nada não é? e eu acho que cinco minutos conseguimos arranjar na nossa rotina sim sem dúvida agora não me recordo o nome desses tranhos rápidos cinco minutos também tenho o nome mas agora não consigo mas esses treinos funcionam ou não por exemplo eu acho que são cinco ou quatro minutos que nós fazemos esforço durante vinte segundos depois paramos um tempo e voltamos aos vinte segundos isso mesmo fantástico ou seja para esse treino toda a gente tem tempo sim exatamente e é um treino super pequenino e eficaz o eficaz é melhor é melhor que estar é melhor que estar parado é definitivamente um excelente complemento a outros tranhos agora cinco minutos é bom aliás é melhor que nada e toda a gente arranja exatamente a partir de uma certa idade até recomenda uns quinze minutos de atividade física e a atividade física é por exemplo ir regar as plantas estamos a regar as plantas todas e tratar da hortazinha uma hortazinha pequenina quinze minutos quinze minutos por exemplo da manhã mas depois à tarde novamente mais quinze minutos mas na soma do dia todo 45 minutos de exercício físico é o recomendável esses cinco minutos são cinco minutos de grande intensidade uma intensidade muito alta é 30 segundos em que temos que fazer o máximo de repetições possíveis e por exemplo seria de burpees ou agachamentos com saldo é uma coisa muito intensa é bom o coração dispara lá para cima qual é o sentido disto é estressar o corpo é levá-lo ao limite exatamente portanto em cinco minutos mesmo que fosse todos os dias eu acredito que não haja assim adaptações do corpo fossem visíveis agora como complemento de outra atividade física é espetacular eu uso também uso exercício eu também gosto muito desses treininhos uso o trabalho uso o de quatro minutos com quatro minutos outro tipo de exercícios que é o máximo ou seja o tempo é uma desculpa é neste caso porque temos esses treininhos como complemento para quem não tem mesmo tempo é melhor do que nada não é? mas por exemplo com esses cinco minutos e com base no que eu vejo e que as pessoas trabalham muito sentadas muito sentadas sempre na mesma posição eu usaria esses cinco minutos para alongar alongar é muito importante porque tenho visto mesmo muitas pessoas com hérnias tendinídeos isso é a base da nossa postura a gente está há muito tempo sentados sempre com o mesmo padrão de movimento rato e isso já é já se notem nem isso nas crianças sim, sim, sim as crianças as crianças por acaso está a haver agora até um projeto um PT meu que até que está agora a começar é interessantíssimo que era ir às escolas e reeducar as crianças a levar a trazer na mochila a trazer na mochila só o que é fundamental e como devem transportar a carga na mochila isso é terrível eles têm mochilas maiores do que eles e pesadíssimas e pesadíssimas eu no meu caso me te acho os livros todos para não ter que estar a alterar todos os dias mas até é interessante que até a forma como distribuímos os livros na mochila é importante portanto o livro maior tem que ser o que está mais encostado às nossas costas olha que engraçado ouvir isso era o que eu fazia porque achava que era o ícone certo mas nem sequer sabia isso apoia-nos mais as costas era como para mim dava-me mais conforto longe de saber exatamente se nós não temos o mais pequenino e depois os outros e depois um peso grande nós andamos com as costas para trás interessante que giro já há uma preocupação em reeducar as crianças e por exemplo também não se aconselha aquela troll também não se aconselha às crianças andarem com isso porque é um trabalho assimétrico elas andam todos os dias só com a fazer força com o braço mais valia um carrinho de compras porque aquilo é tão pesado faz impressão para as interterrugas com a casa às costas é terrível e agora com as novas tecnologias não sei se era depois também se foi contá-los eles iam perder-se com em algumas escolas utilizam mas não sei o resultado ainda disso mas tem que haver uma educação diferente para chegarmos lá não é mas para a responsabilidade exatamente já há preocupação disso portanto o facto de estarem a trabalhar com as crianças é muito importante é sem dúvida pois eles crescem com novos hábitos exatamente mais saudáveis é interessante o que estavas a falar dos alongamentos eu mesmo nas minhas aulas às vezes peço aos meus alunos dependente da situação para se esticarem espreguiçarem até porque sinto que têm falta disso estranha porque não é uma coisa que se possa fazer não é não é permitido nem bessejar nem espreguiçar nada disso mas faz imensa falta uma pessoa sente o corpo quase descomprimir e ganha outra energia o espreguiçar de vez em quando acho que isto devia ser obrigatório até exatamente quando nós estávamos mais molinhos tínhamos uma professora que nos fazia levantar e bater palmas que era para ganhar uma desentendia é interessante também já tive uma professora assim bater palmas e bater com o pé no chão não é? dávamos assim um boost exatamente muito tempo sentado o nosso corpo começa a ler é verdade são muitas tem que experimentar são coisas simples não é? ok e nada de usar a mochila num só lado que é uma coisa que eu fazia muito porque era fixe não é nada fixe e é muito mal para a nossa saúde pois é depois se descompensa aí é terrível ainda mais com aquele peso todo não é? exatamente bom nós já estamos quase quase a terminar e eu trago aqui uma listinha de seis coisas que nos podem fazer comer sem nós percebermos não é? e vou tanto para tu comentares para vocês comentarem portanto a primeira é logo aquela que tu disseste a sede não é? saber interpretar portanto como o Luís disse e muito bem há pouco se tivermos fome vamos beber água exatamente não é sumos com gás e com açúcar que isso também não mata a sede a gente às vezes ou vai eu vou beber uma coisa um refrigerante porque estou cheio de sede e isso dá mais sede dá dá o açúcar tudo que está lá e tudo não vai matar a sede não vai não nos vai fazer banho outra coisa que nos faz comer quando não é fome são as emoções é não é? a ansiedade exatamente ok sem dúvida nós somos condicionados para isto como é que se desconstrói isto no teu trabalho neste caso normalmente até costumo recomendar um reeducador aumentar ou um psicólogo porque é fundamental para este e felizmente já está as pessoas já estão a ter mais preocupação nessa parte mas o psicólogo é fundamental nesta fase não comer as emoções nós temos que reconhecer quando é fome e quando é que é uma emoção quando é que é tristeza quando é que é ou seja devemos ter mesmo atenção e conhecer o nosso corpo e a nossa mente exatamente ok muito bem a variedade que é uma coisa terrível não é? que nós não só temos variedade à nossa disposição não é? como queremos tudo num prato só não pode ser isto é terrível ou é? é o que é que isto nos faz? ou seja nós gostamos daqueles pratos coloridos e muito completos mas se calhar mesmo que seja saudável tudo de uma vez não nos faz bem nenhum não exatamente todos nós hoje já sabemos não é? não devemos por exemplo ter arroz e batata mesmo eu adoro é bom um bitoxinho mas não e ouro e tudo o que temos direito exatamente mas não nós devemos ter só uma fonte de hidrato e passa exatamente por aí não podemos querer tudo no nosso prato não faz sentido o nosso corpo pois vai ter que trabalhar e digerir e não sabe o que fazer com aquilo muito então realmente dura e fica lá fica cá guardado nós devíamos ter uma alimentação mais monótona no sentido mais simples pronto mas hoje em dia é o que eu espero depois também por exemplo com os meus atletas eu quando sugiro uma parte alimentar aquilo é muito monótono e aí é muito difícil de discutir até para mim porque é arroz com frango é batata com frango e isso também não é bom portanto temos que variar mas variar e saber o que comer na altura certa e o que comer em cada fase do dia dentro disso podemos variar por exemplo verduras não pode não precisa ser sempre bróculos mas é importante que seja verduras bróculos couve alface pronto é água é água exatamente é calmante é bom para dormir mas por exemplo quando iam verduras não devemos comer cenoura então não pelo menos à noite ai não se crua cozida cozida depois já já tem mais açúcar já liberta um nível maior olha que interessante agora crua cru é bom também não cru à noite pepino também podemos comer isso não há problema temos muito para aprender minha gente muito para aprender a próxima baixa de açúcar no sangue não é não só nos faz ter ficamos mais cansados não é faz-nos ter uma necessidade qualquer e também altera o nosso poder de decisão ou seja naquela altura mais cansados nós fazemos as escolhas piores não é vamos direitinho às coisas calóricas exatamente ok o melhor é não ter à mão não é sem dúvida ou seja não comprar e ter à vista aquilo que realmente é mais indicado para nós porque o nosso cérebro vai procurar o nosso cérebro vai querer o fácil é porque é para sobreviver entre as coisas exatamente ele vai querer essa fonte e nós tivermos um chocolate ali ao pé um dia marcha depois dizemos ah aconteceu depois não aconteceu nós escolhemos e entre abrir o chocolate e comer passa muito tempo ou seja temos tempo para fazer uma escolha melhor uma coisa importante há uma técnica que me deram não é só eu mas é ir às compras comer antes de ir às compras porque se a gente for com fome faz compras a gente acaba por dizer muito mais é verdade e coisas que nem sequer interessavam é que nos estava a apetecer comer na altura vou comer batata frita é terrível isso é péssimo e isso foi uma coisa que eu me habituei a não fazer pôr para o carrinho que tudo o que apetece na hora resistir um bocadinho e agora a verdade é que já passo nesse corredor terrível das batatas eu não vou lá e já não me apetece eu olho para aquilo e é gorduroso e já o corpo não quer já rejeita antes de comer exatamente lá vem um dia ou outro mas pronto isso é muito raro mesmo muito bem e aquilo que dizemos a nós próprios também é importante não é? ou seja é melhor dizer eu quero uma maçã do que eu não quero um chocolate não é? o não o não é o não é péssimo é até numa formação de los mills não sei se se pode dizer que era body pump na altura o formador dizia mesmo não podíamos dizer a palavra não porque para nós conscientemente mesmo que seja uma coisa que não tem nada de mal mas se ele disse a palavra não então nós já fazemos uma reaçãozinha cá dentro negativa então ele deu uma aula exemplificou uma aula sem a palavra não e foi espetacular e depois nós tínhamos que dar sem a palavra não e é extremamente difícil porque depois queremos corrigir a pessoa e aí que eles diziam ou indicavam para corrigirmos a pessoa sem dizer a palavra não e não é nada fácil e faz toda a diferença e é uma coisa tão simples e que nós não percebemos recebem uma experiência extremamente positiva exatamente portanto temos que alterar essa voz de comando cada entro também não é eu quero muito uma maçã faz tanta diferença faz tanta diferença e penúltima o desejo de comer não é ou seja isto depois vai-nos levar a tal sensação de queremos qualquer coisa não sabemos o que não interpretamos não é e acabamos por comer comida baixa nos nutrientes necessários não é e a fome nunca passa nunca estamos saciados isto é quase uma luta em glória isso depois depende depende do que é que estamos a fazer durante o dia ou seja esse desejo esse desejo de comer por exemplo os nutricionistas fazem um plano alimentar e nesse plano estão cientes de que vai haver desejos da pessoa então eles já metem ou um amendoizinho ou qualquer coisa que vá saciar a pessoa sem sem que a pessoa tenha esse desejo pode vir a ter mas já sabe o que é que tem que comer àquela hora se tiver esse tal desejo se nós não tivermos um plano alimentar uma regra não formos regrados no nosso dia a dia nós temos esse desejo alimentar e o que é que eu vou comer vou comer e comer uma coisa qualquer mas se tiver um plano alimentar tivermos as nossas regras sabermos para onde é que vamos caminhar então quando tivermos esse desejo que vamos ter não é desejo sabemos ok eu estou com fome mas o que é chegar é esta meta então vou comer isto é diferente e também há aquela mas vamos ter sempre desejos alimentares não há hipótese e depois há também aquele erro de olha por exemplo as nozes são muito saudáveis então vou-me empantorrar com as nozes porque é saudável e é que ele tem muito óleo exatamente não é ou seja não é porque é saudável que podemos comer todo o dia e em grandes quantidades também temos que ter esse esse travão não é e por último a fome que eles chamam a fome nutricional ou seja quando o corpo pede algo específico que é aquilo que nós falamos há pouco e nós não fazemos ideia o que é portanto a chave aqui é conhecimento aumentar o conhecimento e procurar as pessoas certas não é porque é uma questão de educação é uma questão de educação ou reeducação alimentar estamos todos os sentidos e feitos nós estamos educados alimentar mas estamos mal muito mal educados e depois é reeducar é temos temos que nos reeducar na alimentação e também ter em conta que não é casa-trabalho trabalho-casa temos que nos manter ativos mexer com o corpo utilizar os músculos o coração que é para nos mantermos com mais energia nós íamos para o ginásio cansamos mas cansamos para ter depois mais energia durante o dia isso é outra coisa estou muito cansado não faço exercício mas o exercício dá-nos energia e faz-nos sentir bem e no final estamos com energia tenho uma PT então que ela quer treina trabalha entre o trabalho vem treinar que é para ter energia para continuar o trabalho ela tem que estar lá na parte lá de reuniões e o facto de porque o exercício físico vai oxigenar mais o cérebro então nós estamos estamos a ajudar a que tenha mais mais atividade depois do trabalho também nós temos muito trabalho pela frente somos muito mal educados bom Luís o tempo passou no instante eu gostava de falar contigo mais tempo porque há sempre muito para aprender mas estamos mesmo a dois minutos do final e eu pergunto se queres deixar alguma mensagem para os nossos ouvintes eu acho que já disseste tudo mas se quiseres deixar assim uma motivação não existirem dos objetivos que querem para já é se não tinham criarem uma meta criar um objetivo em 2021 em dezembro na passagem de ano por exemplo mas quero chegar aqui quero ser assim muito bem e lutarem para isso procurem ajuda procurem as pessoas certas tem muito tempo de sabermos o que fazemos Luís muito obrigada pela tua vinda aqui ao nosso programa eu creio que saímos daqui muito mais ricos e Sónia até domingo um grande beijinho para todos vós e muito obrigada pela sua companhia tchau tchau Haja o que houver Espero por ti Volta do vento Oh meu amor Volta de breve Voz da Terra Um programa sobre vivências bem-estar e encontros Voz da Terra Tchau